E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Estamos com o décimo episódio da Let's Play da DLC The Ringed City de Dark Souls 3 Estou jogando aqui no PS4 Personagem da vez, ela se chama Gatinha Isidora, a nível está em 108 Estamos com 120 mil almas fazendo uma quality build E desde já vou colocar a máscara da Chiquinha Lembra do episódio da Chiquinha? Do Chaves, na verdade Que eles estão assistindo um filme de terror e ela coloca uma máscara para assustar o Chaves Ele dá o piripaque Eu achei uma leve semelhança com essa máscara, muito me marcou Eu dava risada demais nesse episódio Mas o assunto do vídeo não é o Chaves E sim, que eu acabei de terminar a parte do Gael E aí, eu me vi num beco sem saída Aí, eu peguei as duas pistas que eu tinha E fui jogar no YouTube, no Google Como achar o dragão, que a mulher lá falou, que é o Midir Eu tenho uma ideia de como encontrar E Show Your Humanity Mostre a Humanidade, né? Que é uma inscrição que está lá depois de uma fogueira da rua da cidade anelada E descobri como faz as duas coisas Descobri não, né? Eu tive que olhar tutoriais Para poder saber o que tem que fazer São coisas meio complicadas, assim Que não é todo dia que a gente vê Mas vou tentar fazer Vou tentar fazer aqui para vocês Não tive spoiler de como é o Midir Eu só vi como chega mesmo Mas o Midir É o mesmo dragão Que estava enchendo o nosso saco lá Tacando fogo Depois nós matamos ele Na primeira versão Depois vai ter a Boss Fight mesmo Assim que vai funcionar Vou colocar mais destreza Em 38 E vou dar uma lida Nas Nas almas dos chefes aí Que pediram para eu ler Então, bora lá Alma de um príncipe demônio Uma das almas atormentadas Embebida de força Os demônios nascidos de um caos em comum Dividem quase tudo entre eles Até o orgulho de seu príncipe E sua chama quase apagada Para que o último demônio restante Possa reacendê-la Essa é a descrição da alma do príncipe demônio E a do Gael Cavaleiro escravo Alma de Gael Cavaleiro escravo Uma das almas atormentadas Embebida de força Gael Cavaleiro escravo errante De capuz vermelho Buscou o sangue da alma Sombria como pigmento Para o mundo da pintura Mas Gael Sabia que ele não era um campeão Que a alma sombria Provavelmente ia arruiná-lo E que havia pouca esperança De retorno seguro para ele Tanto é que não retornou Que a gente acabou de matá-lo Sem o mínimo dó Sem dó nem dor E agora eu vou fazer os esquemas que estão faltando Tive um atalho que eu não fiz Que foi um grande erro É no túmulo compartilhado Que eu tenho que nascer Esse mesmo Túmulo compartilhado Uma área que demora Para carregar O loading Tem um loading grande Além disso Tem um pântano Para explorar Bastante coisa ainda Para fazer Pântano Eu não sei o que tem Mas deve ter coisas boas Deve ter desafio Eu quero ver O que vai se suceder E obrigado aí Todo mundo que está dando dicas Nos comentários Valeu mesmo Fazer a Let's Play Rapidinho Lançando vários vídeos Ontem Foram lançados Cinco vídeos Da DLC Então O bicho está pegando Na verdade ainda não lançou Na hora que eu estou gravando os vídeos Mas eu sei que eu vou lançar Cinco vídeos E ontem vai ter saído cinco O medir Apareceu Primeira vez Lá embaixo Tacando fogo Depois foi aqui Que ele caiu Com um golpe Crítico Na cabeça Ele acabou caindo E no tutorial Que eu dei uma olhada Tinha uma passagem secreta Bem aqui Pesada Mais uma vez O peão da casa própria Grande alma De lutador Fatigado E mais pra frente ainda Flecha de raio Milagrezinho Milagrezinho novo Gostei de ver Dá uma olhadinha Como é que é isso Dispara flecha de raio Precisa de 35 de fé As poucas cavaleiras Que serviram Na era dos deuses Usavam esse milagre Para matar dragões Tensione o arco do raio Para disparar Uma flecha De raio As flechas de raio Oferecem uma grande melhora Ao alcance de flechas E disse Que foram usados Para perfurar os olhos De dragões Ao longe Mas lembre-se Belas histórias São sempre marcadas Por floreios Eu aumento Mas não invento Nelson Rubens Total Vindo mais pra frente Vê se tem como Fazer alguma coisa Viva o tesouro Tá Mas como que ele subiu ali? Deve ter uma forma Da plataforma descer Eu quero esse item Não consigo pegar Lorde das cinzas Portanto Visões de amizade Esse é o atalho Que eu deixei passar Não vi Nem olhei Para essa parte da tela Tudo monocromático O atalho Que eu tanto procurei É este Que me leva De volta Para a fogueira Aí para enfrentar O dragão Eu tenho que descer Por esse elevador E no meio dele Ter uma passagemzinha Eu não vou fazer isso agora Vou deixar para o último vídeo Vou deixar para depois Eu sei que eu tenho que entrar Numa portinha ali A partir da Dia que entrou na portinha Eu não vi mais Para não Não ter spoiler Da boss fight Bom A outra coisa Que é louca É nas ruas Da cidade anelada Coisa maravilhosa Como que descobriram Este feito Eu não faço ideia O pessoal bate cabeça Até chegar no consenso Como fazer as coisas É um segredo Primordial Cachorros latinam A obra não para Aqui na frente Quando a obra para Os cachorros começam a latir Eu não entendo Ou é um ou é outro Cidade anelada Aí eu faço o que Eu desço Desço o couro No inseto Malandro E uso um galho Branco jovem Aqui dentro Aí eu viro Uma humanidadezinha Ih, não tem como correr Vou ter que ir lentão Estando com os pés Aqui Eita Virei o bicho errado Peraí Usa de novo Vira humanidade Por favor Puxa Virou outra coisa Agora vou ter que conseguir Outro galho branco jovem Onde vende isso? Com a magia camaleão Também é funcionar Da mesma forma Ou vou achar Onde vende galho branco jovem Já volto Pataca Voltei, voltei Com os galhos brancos jovens Onde que eu fui farmar isso aí? Foi do lado de uma bétula branca Lá na Aceitamento de mortos vivos Ponte de lapidada Lá na frente É a primeira área Que o gigante Fica atacando flecha Gigante Então Do lado da árvore Tinha os galhos brancos jovens Aonde Eu consegui obter mais três Nunca dê a roladinha Quando tiver transformado Pelo galho branco jovem Eu achei que não tinha problema Eu correr Mas tem E o problema É grande Você perde o efeito Vamos ver Gente desconhecido Vou usar de novo Espero virar uma alminha Virei uma alminha O Humanity Humanidade de Dark Souls 1 Estou igualzinho Quando a gente desce na DLC Do abismo do Artorias Então O pessoal que aparece lá É idêntico a isso Parece brincadeira Mas não é Tem que mostrar a minha humanidade Senão O jogo não vai pra frente Tá aí Sabia que alguma coisa Vinha de cima Ó Falei que alguma coisa Vinha de cima Achei que era um elevador Mas é somente uma escada Uou Que momento bonito Estou deveras curioso Para saber o que me aguarda Ué Que escada gigante é essa Pra trás Sem caminho Só soubesse disso antes Teria sido mais fácil A empreitada Ih Mais um desse Toda hora Sacaninha sentado Eita Eita Que sugou isso Fechadinho Como se não bastasse Apareceu outro cavaleiro Poxa Tá disputando a vida Devia ter descido a lenha Logo de início Vixe Tem que focar no gigantão Senão vai ter condições Gigantão derrotado Eles continuam me atacando Vem se adivina Tô vivo Tô vivo Tô vivo é o que importa Não importa O jeito que eu tô vivo Mas se eu tô vivo É o que vale Capuz de cavaleiro anelado Pedaço de titanita Lá vem ele Com a sua lança Sempre na terceira Ele defende Não adianta Pesce 9 0 5 6 Quero 5 5 6 7 Mais pedaços de titanita E aí? O que há mais neste local? Peguei um pedaço de titanita O que eu fiz? Não entendi Tá, nessa área eu achei Um monte de inimigos E... O que mais? Dando uma volta pela esquerda Será que eu tenho que mostrar a humanidade de novo? A escadinha Escondida Ela tem como voltar se eu quiser Olha lá um item Pra cá eu não quero ir Quero ir Pro outro lugar que ainda não fui Escudo de cabeça de dragão É a versão Menor do escudo A maior eu já tenho Essa outra parte eu já fui Olha uma escadinha Não precisava ter pulado Tinha uma escada Grande alma de cavaleiro E seguindo mais ainda Que ser isto? Rezar para o monumento da purificação Achei o monumento da purificação Solicitar a absolvição Eu não tenho pecados Solicitar dissolução Ah, para tirar a maldição E restabelecer o decreto do rei Por 54.500 almas Ressuscite o julgador Argo Que invocará Lanças da igreja Para enfrentar invasores Deseja restaurar O decreto do rei? Pode ser? Uma vez que o julgador Argo For ressuscitado Alguém enfrentará novamente As lanças da igreja Na entrada da igreja De Filianor Tem certeza que deseja Restaurar o decreto? Sim O julgador Argo Foi ressuscitado E invocará lanças da igreja Para enfrentar invasores Beleza Loucura total Essa é a pedra da maldição Que o O NPC daqui fala tanto Então dele Eu vou direto Para o meu parceiro Eu vou fazer um caminho Mais Onde eu não tenho que passar Pelos cavaleiros Ele está bem do lado Já Tenho que falar Essa fita para ele É bem aqui que ele está Falar sobre o monumento Da purificação Eu não tenho que passar Não Desculpe Eu sei que você nunca me liga Obrigado 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 Eu vou direto Eu vou direto Eu vou direto Agora Antes de saber tudo Quem eu era O que eu vivia E o que meu nome era E eu vou te agradecer Por tudo Ah Obrigado Eu sinto Em meu casamento Que eu sou Sua amiga Não importa O que eu saiba Não importa O que eu era Se você me daria A honra Permita Me Não vai ser Lago Então beleza Eu não sei como é Continuar a quest dele De qualquer maneira Eu vou voltar Para a última fogueira Que eu descansei Certinho Bom E para ficar mais Harmonioso Os tempos de vídeo Esse aqui já deve ter dado Um bom tempo É Eu vou ficando por aqui Aí no próximo episódio Eu dou uma explorada Eu dou uma explorada No resto do pântano Nas ruas da cidade anelada E logo após Vou para o medir Dragão doido Ae pessoal Então é isso Espero que você tenha gostado De verdade Se gostou Dá um joinha Dá um favorito Deixe um comentário bonito E se inscreva no canal Se ainda não está inscrito Nossa querida gatinha Zidora Vai ficando por aqui Indo embora Até a próxima Valeu E Tchau